Olhe nos olhos da moça e faça a sua cantada Olha, eu não sei se o Bilal do teu pai era um pincel Mas o útero da tua mãe com certeza era um photoshop Merece um selinho? Pergunta aí se comer suan faz suar, perguntei Se eu chupei laranja com somalha, chupei laranja com popó Com o Ronaldinho Gaúcho e por aí vai Muita laranja É uma fazenda inteira de laranja, é uma plantação de laranja Que vídeo caótico do caralho, vídeo merda Dia 26 de junho, Belo Horizonte Acontece um dos maiores eventos de futebol Beneficente em prol da vida, da sustentabilidade O evento é dirigido ali pelas empresas patrocinadoras Que temos em linha de frente o Somalha Show Malha Fogo, show malha Até porque nos gramados o papai sempre deu show E pra mim é uma honra poder estar falando com você Um cara do bem que também tem de nosso lado, JP Então obrigado por participar e estar conosco E joga muito o Sacana, sabe jogar, sabe jogar Então hoje poder estar fazendo esse tipo de evento Com as pessoas que aqui estão hoje E com o público que ama o esporte em geral E é solidário a outras famílias Pra mim não tem preço O maior que ganhou foi os familiares Foi o cidadão E foi os jovens e adolescentes Que é o futuro do nosso país Vou falar agora Todo vídeo que eu faço tem alguém sofrendo de amor Tocando sertanejo, então Eu já estou sabendo que você é recém-separada, né? Eu não, eu não Mas cadê o seu... É a parada de quem sou? Não, você não estava namorando aí recentemente? Mas eu nunca, quando? Recentemente Eu não estou sabendo isso não, sô Não, mas você está com alguém agora? Nunca Não estou Nem antes, nem agora, nem depois Solteira, desimpedida Sobre isso Não, então peraí Vamos arrumar alguém hoje Não Não, 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 não Quase tudo, não Estou ótima Solteira, sozinha Então você está... Revoando Calma, você está sozinha Porque ainda não encontrou alguém que aqueça o seu coração Não, porque eu gosto de estar sozinha Revoando Me diz uma coisa Você é muito linda, viu? Você é muito linda É, mas eu gosto de revoar Você está namorando? Não estou, não quero Me dá um selinho, me dá um selinho Não, 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 não Porra Até no seu canal eu tomo foda Pode ir agora, depois e sempre Que vídeo caótico do caralho Vídeo merda É bem complicado Tem um jogador ali Que é jogador da... Vem da Tailândia Vem cá, vem cá Vem cá, o senhor está bom? Agora eu estou melhor que a sua presença Você sabe disso Nosso canal hoje vive um patamar Espera aí, rapidinho Você jogou bola? Eu acho que eu corri com o JB Você não jogou lugar nenhum não Eu vou lá com o jogador aqui Diretamente das Tailândias Ilhas Maldivas É lá ou não? Não, não, ainda não Mas é pertinho também, viu? Qualquer coisinha Para você é muito fácil lá Por que que você fala? Está querendo engrandecendo Exaltando o meu futebol? Claro, o futebol chega longe Mas seu nível é Europa Seu nível é Europa Peraí, peraí, peraí Como é que é? Pergunta aí Se comer suam faz suar Perguntei Mandaram falar aqui Como eu tenho um dialeto Fluente aqui, né? Comer suam faz suar Ih, eu estou fora dessa Você está doido? Quer deixar uma mensagem aí Para os nossos futuros jogadores? Claro Para os caras que estão Dando a correria aí É persistir E ter muita fé em Deus Que você sabe No momento certo As coisas acontecem, né? É isso Alô, homem Para deixar aquela frasezinha Motivacional em tailandês É mesmo? Alô Pomiak Paikabano Pomiak Tuxim Tukiai Dima Ok? É isso aí Entendeu porra nenhuma Acendeu aí? Perdeu o áudio, né? Lança Ó Onde tudo Vai ser explicado hoje Para acabar com aquele negócio Ah, é Neves É Justinópolis E ninguém melhor para explicar Do que um morador Não sei se é ex-morador de Neves Existe isso? Alô, mãe Venci na vida Estou sendo entrevistado pelo JB Segura aí, ó Quem falou que eu não ia chegar Que eu não ia vencer Olha onde que eu estou aqui agora Respeita Vai segurando o pai Realizei meu sonho Muito obrigado Você está me entrevistando Mas sobre Justinópolis e Neves Existe Justinópolis Existe Neves Existe BH Justinópolis está ali no meio E você fala onde você mora Dependendo do contexto Neves tem uma prefeitura Justinópolis tem outra prefeitura? Ou não? Não tem Mas a gente está na luta disso aí Para a emancipação Então, se não tem Se não tem, é Neves Os inscritos querem saber Se o Muca perdeu o bebê ou não Começa agora o quadro Cantadas em Padonha O cara não assiste Olha nos olhos da moça E faça a sua cantada Olha, eu não sei Silvio e Laura O teu pai era um pincel Mas o útero Tua mãe Com certeza Era um Photoshop Merece um selinho Não Peraí, quantos anos você perdeu a virgindade? Qual era o assunto? Eu estou conversando com ela Porque eu e ela Começamos Nossas, sei lá Nossas relações muito tarde Eu perdi a virgindade com 20 E ela perdeu com Com 21 Com 29 Como se fosse ontem Foi ontem, não? Mas foi com você Não, só pra entender Não, eu não sei Não, não Ela perdeu com o cara Comigo ela vai ganhar Ah, com você ela vai ganhar A pergunta que Os inscritos querem saber O Muca perdeu o bebê ou não Deixa eu te ensinar uma coisa Põe o microfone mais perto da boca Parece ser bom Ele quer, ele está me ensinando Moleque amador do caralho Tá bom Meus sucessores Eu estou na merda Porque meus sucessores É um pergogo Tiagão Um merda JB Outro merda Vai tomando Perdeu o bebê ou não hoje Os inscritos querem saber Se o Muca perdeu o bebê ou não Caramba A cantada não funcionou Mas o Muca pegou Como é que é? Eu estava fazendo ali uma dancinha ali Como é que era a dancinha? Como é que era a dancinha? Espera aí Você é dancinha mesmo? É Elas gostam? Elas gostam Aqui ó Ela gosta ou elas gostam? Não, não é ela No caso é ela Ah tá Eu que? É porque ele falou que conquistou com a dancinha Essa dancinha aqui ó É aquela lá ó É essa É isso? É essa Nossa, não fazem mais mulheres como antigamente né As mulheres hoje estão deixando se levar Para qualquer dancinha mixuruca Você me chamou aqui, como é que você falou mesmo? Você não vai entrevistar o Deias não? Foi a época que o jogador era cobiçado pela emissora Hoje o jogador está se oferecendo a qualidade Como é que é a qualidade? Cara, o negócio é o seguinte É porque eu sou um jogador ex né E por isso que eu tenho que ficar me oferecendo Mas se der uma pesquisada lá no Instagram O Ellerson Onoka Minha foto lá com o Ronaldinho Gaúcho Aí as coisas mudam né Aí quem sabe, sabe né Quem sabe faz ao vivo Quando alguém te perguntar aí Já chupou laranja com quem? Qual é a resposta? A resposta é a seguinte Já chupei laranja com Somália Chupei laranja com Popó Com o Ronaldinho Gaúcho E por aí vai Muita laranja Uma fazenda inteira de laranja Uma plantação de laranja E por aí vai Muita laranja E por aí vai